Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar essa aula de matemática com vocês, ok? Então vamos lá? Então vamos relembrar primeiro o que a gente viu na aula anterior. Vocês lembram? Então vamos lá. Nós fizemos resolução de problemas envolvendo o cálculo do perímetro e da área. Lembram? Nós resolvemos dois problemas. O primeiro problema foi o da Verônica. Então Verônica herdou um terreno que mede 12 metros de comprimento por 30 metros de largura. Futuramente ela pretende construir uma casa nele. Lembra que a gente teve que calcular a quantidade de grama necessária para cobrir esse terreno e também calculamos a quantidade necessária de cerca para circundar esse terreno. Lembram? Então vamos para o próximo. O segundo problema era sobre um campo de futebol. Lembram? Então um campo de futebol tem 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Então observe. Então a gente trabalhou em cima desse campo de futebol respondendo algumas questões relativas a perímetro. Lembram? Então vamos lá para a nossa tarefa de casa. Vocês tinham uma tarefa para resolver. Vamos fazer a correção? Então vamos lá. Então a atividade que vocês tinham que resolver era sobre a planta, plantas de quartos, né? Então primeiro a gente leu algumas recomendações referentes às dimensões mínimas para construção de quartos. Vamos relembrar? Então a área mínima de um quarto, se for um quarto apenas na casa, tem que ter 12 metros quadrados de superfície, né? Agora, se no apartamento ou na casa houver mais de um quarto, aí sim a gente pode diminuir a superfície dele. Daí ele pode ter 9 metros quadrados de área, certo? Então relembrando, um quarto tem que ter no mínimo 12 metros quadrados. Se for mais de um quarto na casa ou no apartamento, daí pode diminuir as medidas. Daí pode ter no mínimo 9 metros quadrados, certo? Nós vimos também que a largura mínima do quarto tem que ser de 2 metros. Bom, tem que comportar uma cama, né? Tem que deixar espaço suficiente para passagem. Então no mínimo a largura do quarto tem que ser de 2 metros. E o tamanho ideal para as janelas, no caso desses quartos, é de 2 metros quadrados de área. Se o quarto tiver 12 metros quadrados e se ele for menor, tiver metragem mínima de 9 metros quadrados, no mínimo, esse quarto tem que ter uma janela com 1,5 metros quadrados de área, certo? Então essas são algumas das recomendações mínimas para as dimensões de um quarto. Aí vamos à nossa questão. O que a gente tinha que resolver, né? Qual das plantas a seguir representa um quarto que satisfaz as recomendações, sabendo que a casa possui mais de um quarto? Então se a casa possui mais de um quarto, ela pode ter, ela tem que ter no mínimo 9 metros quadrados de área. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ver cada uma dessas plantas e nós vamos ver quais são adequadas. Então assim, as que tiverem menos de 9 metros quadrados, não é indicado, não é recomendável, certo? Então a gente vai fazer o cálculo de uma por uma, cada uma dessas plantas, para ver qual é recomendável, né gente? Se for menor, aí não dá. Vamos ver? Então, para saber qual das plantas, qual delas satisfaz as recomendações, temos que calcular a área, como eu já disse para vocês. Então vamos ver a planta A. Lembrando que a área mínima desse quarto, já que tem mais de 2 nessa casa, né, ou nesse apartamento, tem que ser de no mínimo 9 metros quadrados, certo? Então na letra A a gente tem um quarto, onde o comprimento é 4 metros por 2 metros de largura, certo? Então relembrando, a área do retângulo é base vezes altura. Então pega, na verdade, pega o lado maior e multiplica pelo lado menor. Como é multiplicação, a ordem não vai ter tanto problema, porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto, certo? Então vamos ao cálculo. Então a área, base vezes altura, então como a base desse retângulo mede 4 metros, multiplicando pela altura, que é de 2 metros, nós vamos ter 8 metros quadrados. Dá para ter um quarto? Ele está dentro das recomendações mínimas? Não, né pessoal? Essa planta não satisfaz as recomendações, pois é menor que 9 metros quadrados. Então a gente não faz a marcação. Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção e a gente já retorna, ok? Então vamos lá. E então pessoal, fizeram a correção? Vamos para a planta B. Então lá, não satisfaz porque, só retomando ali, né? Nós chegamos em 8 metros quadrados, nós teríamos que ter 9 metros quadrados. Então a planta B é um retângulo onde o comprimento mede 3 metros por 2,5 de largura, ou a base mede 3 e a altura 2,5 metros. Então vamos ver como ficam os cálculos aí. Então multiplicando a base pela altura, de acordo com a planta, nós vamos ter 3 metros de base, vezes 2,5 metros de altura. Então multiplicando esses dois números, essas duas dimensões, nós vamos chegar em 7,5 metros quadrados. Vamos só ver como é que é o cálculo, como é feita essa multiplicação, já que uma das duas dimensões tem uma vírgula, certo? Quando a gente faz a multiplicação, aonde um dos dois fatores tem vírgula, é assim. A multiplicação a gente faz normalmente. Então você calcula como se não houvesse a vírgula. Depois, no finalzinho, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o posicionamento da vírgula, certo? Então vamos lá. 2 vezes 3, desculpe, 3 vezes 5 é 15. Então sobe lá uma dezena e 3 vezes 2 é 6. Então 6 com 1 vai dar 7. Mas agora, como é que eu sei que a vírgula vai exatamente ali depois do 7? Então a gente tem que fazer a seguinte, nós temos que observar a seguinte, quer dizer, a posição da vírgula, sabe? Qual é, quantas casas decimais nós vamos ter depois da vírgula? Então entre o 2,5 e o 3 é o 2,5 que possui a vírgula, certo? Então quantas casas tem depois da vírgula no número 2,5? Então fiz a marcação ali, depois do 2,5, depois da vírgula, nós temos uma casa decimal. Isso quer dizer o quê? Que na resposta, depois da vírgula, nós também temos que colocar uma casa após a vírgula, uma casa decimal. Então vejam, 2,5 tem uma casa decimal, né? Depois da vírgula, uma casa decimal. Então na resposta, assim, desconsiderando a vírgula, daria 75. Mas nós temos que incluir a vírgula, certo? Então como o 2,5 tem uma casa depois da vírgula, no 75, né? No 7, no 5, a vírgula vai depois do 7. Nós temos uma casa decimal depois da vírgula, certo? Se a gente estivesse multiplicando dois números que tivessem vírgula, se a gente tivesse uma casa depois da vírgula em um número e mais uma casa depois da vírgula em outro número, nós teríamos duas casas decimais. Teríamos que acrescentar, depois da vírgula, teríamos que ter duas casas decimais, certo? A gente vai fazer mais alguns, depois vocês vão fixando melhor essa questão da multiplicação com a vírgula, tá? Mas na hora de fazer o cálculo, gente, esqueçam da vírgula. A gente só vai pensar na vírgula na hora de ver a resposta, na hora de posicionar a vírgula no resultado, certo? Então, terminando, fazendo a conclusão desse problema, a gente chegou, nós concluímos que essa planta tem 7,5 metros quadrados. Então, essa planta não satisfaz as recomendações, porque lembram? A metragem mínima para o quarto, conforme as recomendações, deve ser de 9 metros quadrados. E a gente chegou em 7,5 metros quadrados, certo? Então, um tempinho para vocês fazerem a correção e a gente já retoma. E então, pessoal, fizeram a correção? Então, vamos para a planta C. Na planta C, nós temos um quarto no formato também retangular, onde a base desse retângulo na planta tem 2 metros por 3,5 metros. Então, utilizando a fórmula do cálculo da área do retângulo, nós vamos ter base vezes altura. Então, nós vamos ter de base 2 e altura 3,5. Então, 2 vezes 3,5 é igual a 7 metros quadrados. Eu esqueci de falar para vocês, pessoal, quando a multiplicação é por 2 ou por 3, às vezes vale a pena a gente fazer a adição. Às vezes a gente não se complica tanto com a vírgula, mas na hora de fazer a adição, não esqueçam que casa decimal embaixo de casa decimal, unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula, para não ter erro, certo? Mas eu vou mostrar para vocês como é que fica a multiplicação desse número que tem uma casa depois da vírgula, no caso do 3,5. Então, fazendo a multiplicação, esqueçam a vírgula agora, vamos fazer a multiplicação como se não houvesse nenhuma vírgula. Depois a gente retoma no final o posicionamento da vírgula, certo? Então, 2 vezes 5 vai dar 10. Então, vai subir lá uma dezena e 2 vezes 3, 6, mais 1, vai dar 7. Vejam que aquele zero depois da vírgula não tem valor, mas às vezes quando a gente trabalha com medidas, como posso explicar para vocês, não tem problema. No caso, quando a gente está trabalhando com cálculo de área, de perímetro, às vezes é comum as pessoas, na hora da escrita, da metragem, colocar o zero depois da vírgula. Mas no cotidiano a gente não usa. Ninguém fala assim, ah, eu tenho 15,0 anos. Não, a gente não coloca vírgula e nem coloca zero depois, porque não tem sentido. Mas às vezes, nas medidas, não tem problema nenhum. É usual. Assim como quando a gente fala em dinheiro, é usual a gente colocar os centavos. Por exemplo, 15 reais. Então, a gente escreve o 15,00. É usual. Então, nesse caso, vocês podem deixar na resposta o 7,0 ou podem retirar, porque o zero depois da vírgula não tem valor nesse caso. Mas se quiserem deixar, como a gente está trabalhando com medida, vocês podem deixar sim. É usual. Então, vamos ver o posicionamento da vírgula, certo? Então, o 3,5 tem uma casa decimal. Isso quer dizer o quê? Que tem uma casa depois da vírgula. Então, como é que a gente vai fazer o posicionamento dessa vírgula no resultado? Então, sem a vírgula, seria o 70. Mas como é uma casa depois da vírgula, a gente tem que deixar também uma casa depois da vírgula no resultado. Então, a gente coloca a vírgula depois do 7 para ter uma casa decimal após a vírgula. Então, uma casa decimal em um dos fatores, uma casa decimal lá no resultado. A gente não pode esquecer, porque senão fica 70. E 70 é bem diferente de 7, certo? Então, vamos à conclusão do exercício. Então, essa planta não satisfaz as recomendações, porque deu 7 metros quadrados e, na verdade, tinha que ser maior que 9 metros quadrados, né? Igual ou maior a 9 metros quadrados. 7 é menor. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção e a gente já retoma, certo? Então, vamos lá. E então, pessoal, fizeram a correção? Então, vamos para a próxima planta, a planta D. Então, corresponde também a um quarto retangular, aonde a base mede 4 metros e a altura mede 2,5, né? Ou, eu estou falando de base vezes altura, para a gente jogar direto na fórmula, mas pode ser o comprimento e largura, né? 4 metros de comprimento por 2,5 de largura. Então, vamos ver como é que fica o cálculo, vamos ver se essa planta é adequada. Então, multiplicando a base, que é 4 metros, vezes a altura, que é 2,5 metros, nós vamos chegar em 10 metros quadrados. Uma das formas da gente não ter que utilizar a multiplicação, nesse caso, é somar o 2,5 4 vezes. A gente pode fazer isso sem problema nenhum, colocando décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula e unidade embaixo de unidade. Mas, vamos ver como é que fica a multiplicação desse número aí, certo? Então, vamos lá. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, sobe lá duas dezenas. E 4 vezes 2 vai dar 8. Com duas dezenas, nós chegamos em 10. Então, no 2,5 nós temos uma casa decimal que devemos acrescentar na resposta. Então, sem a vírgula, esse número fica 100. O número 100. Acrescentando a vírgula, nós temos 10. Aquele zero ali a gente pode deixar, de repente, para apresentar na resposta ou não, porque não vai fazer diferença nesse caso, certo? Então, vamos à conclusão desse probleminha. Então, essa planta satisfaz as recomendações, pois é maior que 9 metros quadrados. Então, como a gente chegou na área desse quarto, a planta desse quarto aí, né, representa um quarto que tem 4 metros de comprimento por 2,5 de largura, metros de largura, nós chegamos em 10 metros quadrados, que é maior que 9 metros quadrados. Então, ele satisfaz as recomendações, certo? Então, marca um xizinho, porque a letra D está ok. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção e a gente já retoma, certo? E aí, a gente já retoma, certo? Então, pessoal, fizeram a correção? Vamos para a última planta? Será que é possível? Será que está dentro das recomendações? Então, vamos lá. Então, na letra E, nós temos uma planta que não tem o formato retangular, né? Ela tem a forma de um quadrado, certo? Tem o formato de um quadrado, onde o lado dessa planta aí, no desenho, ele mede 2,5. Quer dizer, representa um quarto que mede 2,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura. Então, vamos lá. Nesse caso, como os dois números têm vírgula, a gente não consegue fazer a adição. É um pouquinho mais complicado. Então, a gente vai para a multiplicação mesmo, certo? Então, multiplicando a base, que é 2,5, por 2,5, que é a outra dimensão. No caso aí, a gente poderia fazer lado vezes lado, porque os dois lados são iguais. Mas, na verdade, a gente acaba multiplicando a base pela altura. Então, fazendo essa multiplicação, eu já vou mostrar o resultado para vocês, mas a gente já vai ver como é que é feito esse cálculo. Nós achamos 6,25 metros quadrados, certo? Então, vamos ver. 2,5 tem uma casa depois da vírgula e o 2,5 da altura também tem uma casa depois da vírgula, certo? Então, assim, não vamos nos preocupar agora com essas vírgulas. A gente vai ver como elas ficam no final, na hora de a gente apresentar a resposta, certo? Então, 5 vezes 5 vai dar 25. Então, sobe duas dezenas. Eu tentei deixar colorido ali para vocês verificarem que a gente está fazendo a multiplicação primeiro pelo 5 e depois a gente vai fazer a multiplicação pelo 2, certo? Então, retomando, 5 vezes 5, 25. Sobe duas dezenas. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, 10 com mais duas, 10 dezenas com mais duas dezenas vai dar 12. Então, multiplicando 5 por 25, nós temos como resultado 125. Agora a gente vai fazer a multiplicação pelo 2, certo? Então, 2 vezes 5, 10. Então, vai uma dezena. Está lá representado em verde. E 2 vezes 2 vai dar 4. 4 dezenas com mais uma, nós vamos ter 5. Na verdade, aí não são dezenas, né, pessoal? Porque aquele 5 vai estar na posição das centenas, certo? Mas não vamos falar muito sobre isso porque é bem confuso, ainda mais porque tem vírgula aí, certo? Então, vamos agora pensar no resultado. Fazendo a soma do 125 com 50, que na verdade não é 50, é 500, né? Porque nós temos aquele maizinho na posição do zero. Então, nós vamos ter 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. E 1 mais 5, 6. Agora, como é que fica o posicionamento da vírgula? Ali a gente já colocou, né? Vocês já sabem que fica naquela posição, mas por que ele vai ficar naquela posição? Porque, vejam bem, olha. Depois do 2, tem a vírgula e tem o 5. Então, nós temos uma casa decimal após a vírgula. Nesse primeiro número, nesse primeiro fator. No segundo fator, que é igual ao de cima, nós também temos uma casa decimal após a vírgula. Então, somando uma casa decimal com mais uma casa decimal, nós vamos ter duas casas decimais, certo? Então, nós temos que acrescentar, nós temos que deixar após a vírgula também duas casas decimais. Então, a gente vai posicionar a vírgula após o 6, para nós termos duas casas decimais após a vírgula. Por isso que o resultado é 6,25, certo? Então, retomando a resposta desse problema, porque nós tínhamos que ver se um quarto com essas dimensões, se ela fica dentro dos critérios recomendáveis de tamanho de quarto, certo? Então, esse quarto aí não satisfaz as recomendações, porque ele tem uma metragem menor que 9. Nós achamos a metragem da área aí de 6,25 metros quadrados, que é, nos quartos que a gente viu, ele é o menor de todos, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção e a gente já retoma. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, pessoal, fizeram a correção? Vamos só fechar essa tarefa de casa. Vocês tinham cinco plantas para analisar. E dessas cinco plantas de quarto, apenas uma está dentro das recomendações. A letra D é a única onde a metragem é maior que 9 metros quadrados. Então, a gente marca a X somente nela, certo? Então, o que nós vamos estudar na aula de hoje? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar a resolução de problemas envolvendo o cálculo de perímetro e de área, certo? Então, vamos ao primeiro problema. Observe a planta de um apartamento. Então, aqui nós temos, vocês podem observar na imagem, nós temos a planta de um apartamento que tem um quarto, uma cozinha, um banheiro. Do ladinho do banheiro tem um pequeno corredor e temos uma sala, certo? Então, vocês têm ali todas as metragens, o quarto vai medir 4 por 3 metros, a cozinha mede 4 metros por 3 metros. Aí o banheiro, geralmente o banheiro é o cômodo menor da casa, junto com a lavanderia. O banheiro ali, no caso, nós não temos, nós só temos a largura, nós não temos o comprimento, a largura de 1,5 metros. E nós temos a sala, que pelas dimensões dá para perceber que é o maior cômodo dessa casa, que mede 4 metros de comprimento por 5 metros de largura, certo? Então, vamos ver o que a gente vai precisar calcular aí, certo? Vamos lá? Letra A. Calcule a área da cozinha em metros quadrados. Então, vou deixar para vocês aqui a planta com as medidas. Nós precisamos calcular a área da cozinha. Então, localizem na planta qual é o comprimento da cozinha, qual é a largura. E não esqueçam, quando a planta de qualquer um dos cômodos tiver o formato de um retângulo, a gente vai fazer, vai multiplicar comprimento pela largura, ou seja, base vezes altura. Se tiver o formato de um quadrado, se a gente perceber que esse cômodo tem as dimensões iguais, o comprimento igual à medida da largura, a gente faz lado vezes lado, que também pode ser base vezes altura, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem, e a gente já volta para conversar, ok? Música 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 Então, pessoal, vamos fazer a correção. Conseguiram calcular a área do quarto, da cozinha? Então, vamos lá. A cozinha, ela tem 4 metros de comprimento por 3 metros de largura, ou seja, na planta nós temos como base 4 metros e altura 3 metros. Então, jogando na fórmula, nós temos 4 metros vezes 3 metros, 4 vezes 3 dá 12, e metro vezes metro, metro quadrado. Então, a área da cozinha corresponde a 12 metros quadrados, tranquilo? Vou dar um tempinho curto para vocês realizarem a correção e a gente já retoma. Música Música Então, pessoal, fizeram a correção? Então, vamos para a letra B. Em metros quadrados, determine a área da sala. Então, verifiquem qual é o formato da sala, qual é o comprimento, qual é a largura, né? Quanto mede a base, quanto mede a altura. E a gente já volta para conversar sobre a área da sala, ok? Então, um tempinho para a realização da atividade e a gente já conversa. Música 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 Então, pessoal, vamos à correção? Então, essa sala, ela mede 4 metros de comprimento por 5 metros de altura. Então, fazendo a multiplicação das duas dimensões, nós vamos obter 4 vezes 5 metros, que é igual a 20 metros quadrados. É isso aí? Então, vamos lá. A sala possui 20 metros quadrados. Já era esperado, porque pelo desenho a gente já consegue observar, e até pelas dimensões, que a sala é maior do que a cozinha, certo? A cozinha tinha dado 12 metros quadrados. Então, a sala, pelas dimensões que são maiores, teria sim que dar uma área maior, certo? Então, chegamos na conclusão que a sala tem 20 metros quadrados. Então, um tempinho rápido para vocês realizarem a correção e a gente já retoma. Música 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 E aí, pessoal, fizeram a correção? Então, vamos para a letra C. Vamos ver o que a gente precisa fazer aí. Então, existem ambientes com a mesma área? Então, vamos dar uma analisada. Então, verifiquem as dimensões. Vocês já sabem qual é a área da cozinha, já conhecem a área da sala. Então, vejam se é necessário fazer algum cálculo. Vejam se tem mais algum cômodo que tem a mesma área. E a gente já retoma com a correção, certo? E a gente já retoma com a correção. E a gente já retoma com a correção. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, pessoal, conseguiram? Descobriram quais são os dois ambientes que têm a mesma área? Então, vamos ver. Se a gente observar bem a planta, talvez vocês nem precisem fazer cálculo algum, embora a gente já tenha calculado a área da cozinha e da sala. Então, vamos tentar descobrir, só olhando as dimensões dos ambientes, quais são os que têm a mesma área, certo? Então, observando bem, a gente pode perceber que o quarto e a cozinha têm o mesmo comprimento, ou seja, os dois medem quatro metros de comprimento, certo? Aí, nós vamos ter, nós temos ali no quarto, três metros de largura. Se observarmos a cozinha, a gente também encontra três metros de largura. Então, como as dimensões do quarto e da cozinha são iguais, é porque a área tem que ser a mesma, certo? A gente já fez o cálculo da cozinha, então vamos fazer o cálculo da área do quarto só para a gente ter certeza, certo? Então, a área do quarto, ele tem quatro metros de comprimento vezes quatro metros de altura. Então, quatro metros vezes três, quatro vezes três vai dar doze. Então, nós temos doze metros quadrados de área do quarto. Lembram que a gente já fez o cálculo da cozinha? Nós também chegamos em doze metros quadrados. Então, doze igual a doze metros quadrados, isso quer dizer que quais são os ambientes que têm a mesma metragem, que têm a mesma área? A cozinha e o quarto, certo? Então, nós temos sim dois ambientes com a mesma área, que são a cozinha e o quarto. Então, um tempinho curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna. Então, vamos lá. E aí, pessoal, fizeram a correção certinho? Então, vamos para a nossa tarefa de casa. Não esqueçam de anotar no caderno a data de hoje, certo? Então, vamos lá. Marta tem um sítio e decidiu fazer uma pequena plantação de morangos. Então, ela tem um sítio e vai fazer uma plantação de morangos. Então, vamos ver. Mas, ela só tem 60 metros de tela para cercar a plantação e fazer um portão com esse mesmo material. Então, ela vai fazer uma pequena plantação e ela já tem a tela para cercar, porque ela quer proteger essa plantação de morangos, certo? Então, vamos ver o que a gente vai precisar calcular. Vou deixar... vamos já para a pergunta e eu dou um tempo para vocês copiarem, tá? Então, vamos lá. Faça os cálculos e verifique quais são as possíveis dimensões da plantação que Marta precisa fazer para utilizar os 60 metros de tela que ela comprou. Então, vejam aqui. Nós temos três possíveis dimensões para essa plantação, certo? Agora, se ela quer usar tela para cercar, nós vamos usar qual conceito? O de perímetro ou o conceito de área? Como é cercar, a gente precisa saber qual é a metragem do contorno desse terreno, certo? Desse espaço que ela quer fazer a plantação. Então, assim, nós temos... Ela tem três possibilidades para fazer essa plantação. Então, ela tem um espaço que pode ser de 12 metros de comprimento por 15 metros de largura. Pode ser um terreno que meça 20 metros de comprimento por 12 metros de largura. Ou pode ser um pedaço do terreno dela que meça 18 metros de comprimento por 14 metros de largura. Agora, não pode ter mais de 60 metros de perímetro. Porque se o terreno tiver mais do que 60 metros de perímetro, a tela que ela comprou não vai ser suficiente, certo? Então, o que vocês terão que fazer? Calcular o perímetro desses três... Dessas três possibilidades e dimensões do terreno e ver quais são adequadas ou quais não são adequadas, certo? Então, eu vou dar um tempo para vocês anotarem todos os números, as medidas dos terrenos. Não esqueçam de anotar os 60 metros de tela, porque não pode passar isso, não pode passar dessa medida o perímetro, certo? Então, façam as anotações e a gente já retoma. Então, façam as anotações e a gente já retoma. Então, façam as anotações e a gente já retoma. Então, façam as anotações e a gente já retoma. Vamos lá. E então, pessoal, fizeram as anotações? Façam a resolução, coloquem a data de hoje e entregue a tarefa para o seu professor ou para a sua professora. E na próxima aula a gente faz a correção, ok? Até a próxima!